Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que bom que você está conosco, que bom que você clicou aqui neste vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar um like, um gostei aqui no vídeo e o seu comentário. Deus abençoe! Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura da profecia de Sofonias. Capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículos 12 e 13. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 145. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda leitura de hoje é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículos 26 a 31. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para sim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para sim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E você, curtiu o vídeo? Este conteúdo te fez bem, te agradou? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar um gostei, um like e coloque nos comentários aqui os seus pedidos, as suas orações, porque vamos rezar por você e pela sua família. Salve Maria Imaculada! Deus abençoe! Deus abençoe!